MC Full Oficial perguntou um monte Às vezes meu Hero 8 não fica com tanto impacto Mesmo ele estando na nota certa, o que é que eu faço? Então mano, é o caso de você colocar Alguns plugins que podem te ajudar Exemplo de plugins que podem te ajudar a melhorar seu Hero 8 Rbase é um deles Vou inclusive, eu vou mostrar o Fede Studio aqui Vou colocar um Hero 8 aqui Clean, beleza? Um Hero 8 fraco Tipo esse aqui Mas ele já tá processado por causa que eu coloquei um monte de coisa na Master Vou tirar as coisas da Master E deixar assim, beleza? Esse Hero 8 eu vou colocar no canal específico Tipo, colocar aqui nesse canal E vou mostrar como é que eu posso engordar ele Eu vou fazer uma linha simples dele aqui Tá, aqui eu já tenho o Hero 8, beleza? Ele tá bem fraquinho, vocês podem ver Ele tá bem de boa O que é que eu faço pra engordar ele? Eu uso o Rbase, mono, beleza? Sempre, todos os plugins que você for usar vai ser mono Aí aqui eu escolho a frequência Isso aqui, por exemplo, tá massa, mano Outra coisa que eu posso usar aqui Devil Lock É um plugin que o AGN, inclusive, me ensinou a usar no Zero 8 Aqui você pode distorcer ele Eu gosto de dar uma distorção bem pequena Se eu quiser dar essa distorção Mas eu não quero Eu venho aqui, ó Max Bass também É uma solução Max Bass ele pode aumentar O nível, tipo Mais... Dar mais harmônico pro seu Bass Então, por exemplo, eu coloco aqui Aventana Pra por último, eu posso também botar um FX, por exemplo FX Vintage Reciter Deixar ele um pouquinho mais agudo Tipo O Hero 8, que era isso Vira isso Você concorda que ele tem mais força? E o resto, mano Eu faço na Master, tipo Vira um bagulho bem, bem saturado Tá ligado? Então é basicamente dessa forma Vai bouro Eu tô te convirtiando no QnM